Final do segundo dia de treinos da penúltima etapa da Copa Caixa Estocar aqui em Brasília. No terceiro e último treino livre, quem foi o mais rápido foi o Cacá Bueno. Mas na classificação, quem se garantiu no melhor lugar do grid de amanhã foi o Thiago Camilo. Confere o que ele tem a dizer. Foi um final de semana muito difícil para a gente. Eu até minutos antes da classificação estava torcendo para a chuva. Porque ontem no treino do seco, nós tínhamos um problema muito grande nas retas em relação aos meus companheiros de equipe. Perdi a cerca de 3 décimos e com a categoria, com a competitividade que tem, 3 décimos significava muita coisa. Cerca de 10, 12 posições. Então nós optamos ontem por trocar o motor, a equipe trabalhou muito bem. E hoje de manhã não deu para fazer essa avaliação porque choveu no meu treino. E fomos na classificação no escuro, sem saber o que aconteceria. Então estou muito feliz por essa situação adversa, de ter dado a volta por cima de ontem para hoje. Ter chegado a conquistar essa pole. Muito feliz pelo trabalho da equipe. Todos trabalharam muito bem. E agora, pensar nessa corrida de amanhã que vai ser muito difícil. O desgaste de pneu aqui é muito alto, muito excessivo. E tentar poupar. Acho que quando você larga na pole, seu maior adversário nas primeiras voltas acaba sendo você mesmo. Tem que manter a concentração, o foco e depois vamos ver como é que vai desenrolar essa corrida aí. É isso aí. Esse foi o nosso Poliposition Thiago Camilo. Amanhã eu volto com o vencedor da corrida. E claro, mostrando para vocês quem são os pilotos que estão definitivamente na briga pelo título 2012. Até amanhã. E claro, mostrando para vocês quem é que vai desenrolar essa corrida.